Olha só pessoal, que maravilha! Tô aqui no Moda Centro Santa Cruz, no setor amarelo. Pessoal, peço a vocês que se inscrevam lá, fornecedores do Calçadão. Toda a mercadoria do Calçadão vocês vão encontrar lá. E aqui, Michel Santa Cruz, toda a mercadoria do Moda Centro aqui. Olha só pessoal, os copos aqui, né pai? É, votado a pouco feminino apenas, pessoal. Achei aqui um precinho camarada, preço de atacado. Apenas R$ 9,00, pessoal, em várias cores, pessoal. Como vocês estão observando aqui. O tecido, pessoal, é muito gostoso. Suplex com bojo e forrado. Suplex com bojo e forrado, pessoal. É diferenciado demais. Um mais lindo do que o outro, em várias cores. Olha só que show, pessoal. Pessoal, a oportunidade de ouro, vocês ligam, vocês pedem, vocês compram. Que esse é o momento que a gente vende aqui o nosso patriotismo, pessoal. Olha só que lindo aqui. Um mais lindo do que o outro. Quantas cores, pai? Olha o todo que você tem aqui. Eu tô trabalhando com cinco cores no momento. Cinco cores no momento, né? Olha só, pessoal. Tem uma preta, três azul, branca, cinco cores fechadinhas aqui. Olha só, a variedade é enorme, pessoal. É as cores que vocês viram aí. E um detalhe, pessoal. Temos ela nesse estilo aqui. E também a gente tem nesse estilo aqui, ó. Que é só mesmo uma tirinha aqui, ó. Vocês escolhem do desejo que vocês desejam lavar. Opa, e aquelas calças, era o seu também? Isso. A partir de quanto aquelas calças ali? Aquelas calças também em 2012. Pessoal, apenas... Pessoal, apenas... Pessoal, apenas 12 reais. É o valorzinho aí. E aqueles copos diferenciados ali, tá de quanto? Apenas 10 reais. Apenas 10 reais. Pessoal, apenas... Forrado com bolso. 10 reais forrado com bolso. De todos eles, todos os modelos aí que vocês estão vendo. Olha só o conjuntinho aqui, como fica legal, pessoal. Olha só. Hum, show de bola. E temos esse aqui também, ó. Como é bonito aqui, pessoal. Opa, esse valor dessa calça aqui, tá de quanto? Essa do Brasil aqui. Essa calça, a gente tem uma promoção, né? Agora, de 10 reais. Porque é o único que a gente tem. Então, vai trabalhar mais com esse tecido. Esse tecido é corto, eu só trabalho com suplex. Suprex, né? É. Então, é uma queimando estoque rapidinho, né, pai? É. A gente faz uma promoção. Pessoal, promoçãozinha rápida. Queimando estoque, apenas 10 reais. Ô, pai, me diga aí a numeração do seu telefone. Seu telefone. 89. 89. 38. 38. 98. 98. 20. 20. 81, é claro, né, pai? E 9 na frente, é isso? Olha aí, pessoal. Tá aí a informação. Pessoal, lembrando, ao comprar o pedido, isso tu viu através desse canal pra gente ganhar um carinho nos fornecedores. Leva assim pra quem tá começando, montar sua loja, ligar pra gente, porque aqui a gente é fábrica, pessoal. Olha só que oportunidade, pessoal. Camisa do Brasil Copic. Com bojo, apenas 9 reais. Preço de atacado. A partir de quantas peças pedido mínimo pra entrega, pra excursões? A excursão é a partir de 50 peças. 20 peças a gente vai... 20 peças, pessoal, a gente tá entregando, viu? Excursões. Valeu, pessoal. Tamo junto.